Vem ser lá o encontro com a natureza, com as águas aqui também? Encontro com a natureza, não poderia faltar nada. É a fauna, a flora, como nós havíamos dito há pouco. Então aqui é uma outra parte desse paraíso, encontro com a natureza, em Conceição do Jacuípe, carinhosamente berimbada. Então aqui é uma área preservada quase que no seu estado natural, aqui nós temos, representando, claro, a água, representando todo o sistema. Olha que maravilha! Isso contempla os olhos. Que coisa! Você precisa ver o festival desses bambuzal, quando eles começam a se tocarem. Então é uma sonora, é uma música, é uma orquestra realmente. Mas nós temos aqui, olha, para esse cenário aéreo. Eu peço até desculpa, porque eu fico muito emocionado. Porque eu amo a natureza. E quem não ama? E você também ama. Você ama a natureza também. Mas nós temos essa palmeira majestosa. Temos aqui também a palmeira imperial. Temos, olha, olha, essa área, essa beleza aérea. Para completar, nós temos aqui essa dica. Lamentavelmente, a natureza é perfeita. Ela não precisa de toques nem retoques do homem. Mas o homem se acha, no todo, se acha, vence-me Deus. Mas se acima de Deus, ele consegue modificar aquilo que Deus fez. Então por que, Venceslau, você fala assim? Porque essas bicas poderiam estar o ano todo. Mas infelizmente, porque a interferência do homem, então quando chega certo período, elas estão secando. Porque antes eram permanentes. Inclusive, a água era nítida. Mas hoje ela já não está uma água totalmente pura. E nem ela corre durante todo o ano. Durante a estiagem. Então, infelizmente, nós ficamos sem essa beleza. Sem essa dança. Sem essa festa da natureza. Mas nós temos não só essa paisagem toda. Mas eu quero convidar você para mostrar que você precisa ver esse cenário e o canto dos pássaros. Aqui você tem a natureza por completo. Então aqui nós temos, nós temos, hoje por exemplo, é, trabalhador, faz favor. Meu nobre, meu nobre, faz favor. Faz favor. Por gentileza. Parece, parece que vocês, eu ouvi falar que vocês viram algum animal aqui hoje. Hoje? Aqui? Hoje ou ontem? Animal? Sim. Não foi hoje não, né? Hoje não. Porque aqui eu tomei conhecimento que nessa semana encontrado tatu. Mas é muito comum, era isso. Eu passei, foi ontem. Ontem? Dois animais bonitos. Mas quais foram? É, teiu. Teiu. Tem muito teiu aqui. Tem paca, tem camanduá. Camaleão. Camaleão. Tem camanduá. Tem tamanduá. E outros, e outros. Raposa. Raposa, lobo-guará. Isso. Então, tudo isso você tem em Conceição do Jacuípe. Você tem nesse pedacinho de nada de céu que é aqui em Birimbal. O encontro com a natureza. Completamente preservado. Veja isso aqui. Obrigado. 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 Prazer a todo mundo. Aqui você tem, olha pra isso. Tudo extremamente preservado. Olha aqui. Aqui nós temos uma trilha de uns dois quilômetros, mais ou menos, mais do que isso, linear essa trilha. Temos outras trilhas que tem preservadas. Então, é isso que a Terra Real faz. A Terra Real trabalha, mas ela tem um compromisso primordial com o ser humano. A Terra Real ama o ser humano. Depois vem os negócios, porque andam em paralelo, mas a preferência é a qualidade de vida. A preferência, porque sem a natureza, sem a preservação, aí compromete tudo. Então, aqui é um encontro com a natureza. Você, nesse instante mesmo, nós mostramos a jabuticaba. São quilômetros de jabuticaba, carambola e outras e outras frutas que as pessoas aqui, elas têm de graça, de maneira farta. As crianças se infartando. E aqui, é isso. Olha para quê? Por gentileza, meu querido. Olha só o cenário que nós temos. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é Bahia. Isso é Conceição do Jacuípe. Isso é Birimbao. É Terra Real. E, claro, contribuição universal. Isso é bom. Isso é bom.